Estamos de volta e a gente está recebendo agora a Marilene Oliveira, ela é advogada, mestra em Direito e vai tirar dúvidas aqui com a gente, né Luísa? Isso aí, a gente vai perguntar logo de cara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos falar de um assunto que, assim, muitas pessoas têm dúvidas, né? Então, de cara, o que significa sucessão patrimonial? Bem, sucessão é o ato de suceder, né? Em Direito, essa disciplina é muito específica porque ela se refere a um tipo específico de sucessão, que é a sucessão causa-mortes ou em razão da morte, né? Porque você imagina que se você compra de mim o meu celular, você passa a ser a titular desse celular. Você comprou, você adquiriu o meu celular, era meu e agora é seu. Você me sucedeu na titularidade desse bem. Só que essa sucessão é intervivos, né? O contrato, ele é sempre intervivos entre pessoas vivas. A sucessão hereditária ou patrimonial, nesse aspecto, ela é a sucessão que se dá em razão da morte. Uma pessoa falece, né? Tá lá viva, adquiriu bens, casas, apartamentos, moto e ela falece. No Direito, a gente não pode conceber a ideia de um patrimônio sem titular, né? Então, alguém precisa suceder. Então, essa sucessão, ela passa, é a passagem desses bens que essa pessoa que faleceu deixou. Que pode ser a herança, no caso, né? Que é, especificamente, o Direito de Assessório é a herança. Legal. Já até chegou uma pergunta aqui da nossa telespectadora. Ela diz o seguinte. Boa tarde, eu me chamo Rosa e sou do Vale Dourado. Gostaria de saber com a advogada, eu sou separada e tudo que foi construído foi num período do meu convívio e temos um filho. Porém, hoje o meu ex está se relacionando com outra pessoa. Caso algum dia o meu ex venha a falecer, né? Meu filho terá que dividir os bens com ela e como tenho que fazer caso isso venha a ocorrer? Tem um dado que eu precisaria confirmar. Porque, assim, se A e B se casam, constituem um patrimônio, se divorciam, né? Naturalmente, com o divórcio há também um fenômeno jurídico que se chama partilha. Então, o divórcio faz com que a parcela que cabe ao marido e a parcela que cabe à mulher. Teoricamente, isso deveria ter acontecido com a separação. Então, ela ficou com a parcela dela meação ou, enfim, a participação que ela tiver de acordo com o regime de bens e a parte dele seguiu com ele. Ele casa novamente, tem outro filho, né? Ele já tinha um filho, primeiro ele vai ter outro filho. Quando ele chegou nessa nova relação, ele está com um conjunto de bens, né? Ou já tinha, ou vai construir, né? Acrescentar. Então, ele vindo a falecer, esse patrimônio vai ser redistribuído entre ele, a nova esposa e entre os filhos. Ok, respondida a pergunta. Vamos para mais uma. O Alex mandou o seguinte, namoro há dois anos e minha namorada não tem familiares. Tem o direito aos seus bens caso ela venha a falecer? Pois é. O ordenamento jurídico não privilegia o namoro em relação à associação hereditária. Por quê? Existe um conjunto principiológico que rege o direito assessório, que é a proteção da família e da propriedade. Então, para que você seja família, você adentra a noção de família de dois modos. Ou pelo casamento formal, casamento civil ou pela união estável. Então, esse namoro não basta um namoro simples para configurar, ele precisa estabelecer o instituto da família. E como é que ele faz isso? Pela fetio maritatis, né? Pelo desejo de constituir família. Constituindo a família, né? Sendo considerado união estável, aí sim a gente fala em direito à herança, ou direito sucessório do companheiro ou companheira sobrevivente. Ok? Como é a linha, né? Sucessória de uma herança? A linha sucessória, na verdade, a gente chama de ordem de vocação hereditária. Porque linha, a gente fala entre parentes. Entre parentes. Você pode ter uma linha reta ou colateral. A linha reta, ela privilegia os ascendentes, que são pais, avós, bisavós, né? E descendentes, filhos, netos, bisnetos. As colaterais vão incluir irmãos, tios, primos, sobrinhos, né? Então, isso seria a linha de parentesco. A ordem de vocação hereditária, ela foi alterada com o código de 2002 e tem a seguinte ordem. Em primeiro lugar, estão os descendentes em concorrência com o cônjuge em determinados regimes de bem. Em segundo lugar, estão os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Em terceiro lugar, o cônjuge sobrevivente. E em quarto lugar, os colaterais até o quarto grau. Ok. Respondida a pergunta, para encerrar, tem aqui outra dúvida. Ela falou o seguinte, boa tarde, sou a Neide, moro no Golandim. Gostaria de saber, minha mãe faleceu, vai fazer um ano. Eu tomo de conta dela o tempo todo. E por que eu não tenho direito à aposentadoria dela? Porque a aposentadoria faz parte de algo que se chama direito previdenciário. Não é direito sucessório. Então, os beneficiários, dentro do direito previdenciário, são elencados em lei. Filhos só são beneficiários da pensão, no caso que se chama pensão, que é o benefício que é dado no caso de morte, ela precisaria, ou ser incapaz ou menor de idade. O filho maior não tem direito a esse benefício. Ok. Respondida a pergunta, a gente agradece demais a sua participação no nosso programa. E volta o outro dia para a gente continuar esse assunto. É, Marilene, eu achei que foi muito rápido a sua participação aqui. Vamos falar mais, parte 2. Vamos fazer um parte 2? Então, vocês que estão em casa, o pessoal continua mandando mensagem. Então, já fica feito o convite. Por favor, volte assim que você puder. Vocês podem continuar mandando as perguntas, que aí, no retorno dela, que é Você Feliz, essas dúvidas vão ser tiradas. Obrigada, Marilene Oliveira, advogada e mestre em Direito. Obrigada, Marilene, pela sua participação. E volte, tá? Vou voltar. O nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, mas a gente volta amanhã, às 1h30 da tarde. Até lá. Olha, é isso aí, gente. Continua ligada na nossa programação. A gente tem reprises, tem uma grade imensa aqui de programas para vocês assistirem. E, claro, tem um canal no YouTube, youtube.com.br tvfeliz. Não se esquece de se inscrever, tá? Está passando aqui na sua tela, ó. Youtube.com.br tvfeliz. Você pode se inscrever lá no canal e sempre receber a notificação de quando tiver vídeo novo. Se você perdeu algum programa, se você quer rever, até a arte que o Chefe Murilo fez aqui, a arte com frutas, você vai rever passo a passo, direitinho, pausadamente, lá no nosso canal, tá? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã aqui no mesmo horário. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal